Daqui a mil anos, cara, a gente não vai ser nem mais de carne e osso, acabou, não tem, a gente vai ficar trocando de capa, vai na outra telha de carne que você vai ver o daqui a mil anos. É mesmo? Não, a gente vai ficar trocando de capa. A gente não vai conseguir pegar essa, né? A gente vai morrer. Cara, tem uma expectativa de que as crianças que nasceram há, acho que cinco anos atrás, é porque essa estimativa era de cinco, seis anos atrás, que as crianças que estavam nascendo naquela época, elas iam viver, se eu não me engano, até 130 ou 140 anos. A expectativa aumentava bastante. Mas a gente vai tudo morrer ainda. Tem alguma previsão de qual geração vai começar a não morrer mais? Se Deus quiser nenhuma, né? Mas tudo bem, eu já pensou. Meu Deus, já assista aquele negócio que você vai ver o medo que dá. Cara, eu acredito. Não morrer mais, eu não acredito. Ah, claro. Pode morrer de acidente, de tiro. É, é que não morrer mais, eu não acredito. Mas eu acredito que daqui a mil anos, mais ou menos, a gente vai estar com troca de capa, muito provavelmente. Se a gente parar pra olhar, pela teoria da reencarnação, a gente só troca de capa. Sim. Certo? Só que a diferença é que a gente não lembra, né? Do de trás. Sim. Que aquela memória fica reprimida. E daí, com hipnose e tal, 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 dá pra resgatar algumas memórias. É, então, pensa agora se você pegar aquilo e colocar dentro de um SD card. Sim, vai ser um espírito que nunca vai voltar pra onde ele devia estar, né? Ele vai se prender nessa existência. Se a gente for falar sobre espírito, isso pode ser um problema para o espírito. Não querer se desprender desse mundo. É que depende do nosso ponto evolutivo em termos de consciência, né? Por isso que eu pego muito nessa coisa da consciência. Porque, assim, se você tiver mais evoluído em termos de consciência, o fato de você trocar de corpo vai servir pra você continuar se aprimorando sem esquecer as coisas que você aprendeu antes. Sim. Entendeu? Agora, se você pega isso pra um cara como um Hitler, por exemplo, aí a bagunça tá feita, né? Sim. E ferrou. Então, por isso que eu bato muito na tecla. Tudo. E não é papo, assim, de teorista que vai olhar e dizer assim, ah, não. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, se você botar a garrafa aqui pode dar certo, mas se você botar a garrafa aqui pode dar errado. Não. É num sentido muito prático mesmo da coisa. que é se tudo vai depender de se a gente se mata antes, entendeu? Todo mundo. Se isso aqui vira um caos total e a natureza faz uma limpeza. Ou se a gente realmente começa a ter consciência das coisas. Começa a ter consciência de que, pô, a gente tá ferrando com tudo. Não interessa, tipo, o crescimento global. Sempre houve. De tempos em tempos ele sempre aconteceu. Isso é um movimento, qualquer geólogo, climatologista sabe disso. Agora, o que a gente está fazendo com isso? É aí que entra aquela coisa do qual é o resultado, entendeu? Até que ponto a gente vai olhar e vai dizer assim, ah, tudo bem, tá acontecendo. Ah, em algum momento vai dar tempo da gente resolver as coisas. Não, não vai. A pandemia mostrou isso pra gente. Eu digo assim, quando a pessoa morre, já tava meio que, era a hora do espírito sair, né? Então, tem muito isso da hora, né? Teoricamente falando. Aí se o ser humano desenvolve uma tecnologia que ele consegue adiar essa morte, ele não tá indo contra essas regras da força maior, do espírito, do lugar de onde a gente vem, e aí pode bugar o sistema inteiro. Aí tem coisas a se considerar. Primeiro, pergunta. Por quê? Vamos pelo entendimento que existe a hora da pessoa morrer, tá? Por que que existe a hora da pessoa morrer? Porque era o prazo que aquela pessoa tinha nessa terra pra cumprir a missão? Tá. Por quê? Porque a força maior funciona assim. Ah, não. Não pode ser porque é assim. Tem um porquê? Por quê? Tem que ter um porquê? Não. Não, é que tem que ter um porquê. Por quê? Ah, porque tem que ter consciência. Entendeu? Ah, porque tem que voltar pra descansar, tirar um cochilo. Tem que ter... A gente tem que também pensar assim, ou Deus é inteligente, ou Deus não é inteligente. É das duas uma. Se ele é inteligente, tem um porquê. Se ele não é inteligente, ah, é porque eu tô afim. Mas pode ter um porquê e a gente ser burro ainda e não conseguir entender o porquê. O porquê pode existir, mas a gente não consegue acessar ainda. Então, mas existe um porquê. Mas a gente não vai conseguir explicar. O que a gente sabe é que existe um tempo de vida de cada um aqui. Mas aí é que tá. Se existe um porquê, mesmo que a gente não saiba, esse porquê pode mudar. A partir do momento que, por exemplo, assim, ah, a gente desenvolve uma forma de viver 300 anos. Deus vai mudar a equação de alguma maneira. Ele vai olhar e falar assim, ah, tá, agora eu tô vivendo 300 anos, então eu vou botar a experiência XYZ. Se bem que pensando bem, foi um espírito que conseguiu criar esse sistema. Então era meio que a missão dele aumentar essa experiência aqui. Então tá tudo dentro dos conformes. A gente não tá bugando nada. Se a gente voltar lá no negócio que a gente tava falando que a gente também é uma parte de Deus, né? Era o objetivo dessa força fazer... A gente mesmo também. Isso. Exatamente. Que é permanecer. É, exatamente. O que você tem um espírito muito